E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Motorsport 7. E hoje eu trago mais uma opção de treinamento pra gente, tá? Esse carro aqui está totalmente estoque, sem configuração de tonagem, sem peças, tá? Ele tá com as peças padrão que já vem no carro. E eu vou fazer um desafio, né, baseado no lobby que a gente está correndo ultimamente, que é o lobby estoque, sem configuração de tonagem. Toda vez que entra um Pro Player e faz uma volta bem rápida, o objetivo nosso é fazer uma volta parecida com a volta dele. Então, o desafio é no circuito de Serbri. Ontem eu estava virando na casa de 2.9, entrou um Pro Player lá e virou 2.6. Então, o objetivo meu, né, e talvez o seu também, se você queira bater esse tempo, é virar ali próximo dos 2.6, beleza? E como você está vendo ali, esse carro é um classe S 766. Então, você tem que pegar o carro, entrar na oficina e redefinir as configurações para o padrão. Aí, você entra no modo jogo livre, seleciona quantas voltas você quiser e tenta bater esse tempo que eu vou te mostrar agora. Antes da gente começar, é muito importante o seu feedback, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aí, manda um salve para mim nos comentários. Se você quiser também, tira um print do seu tempo e posta lá no nosso Discord. O link está na descrição. Vamos lá? Olha só, lembrando que eu estou sem assistência, tá? E o gatilho do meu freio, quando eu aperto a trava, vai até 73%, tá? Então, a pressão do meu freio está bem, bem bacana. Olha só, o tanto que eu solto o acelerador aqui, deixo tudo solto até chegar na pontinha aqui e começo a acelerar, tá? Fica de olho nas escalas de marchas que eu estou utilizando, tá? Onde eu começo a frear. Esse tipo de carros assim, que é estoque, principalmente esses carros antigos, a gente, na maioria das vezes, a gente tem que tomar cuidado com a questão de equilíbrio, tá? Tem que manter o carro bem retinho quando a gente vai fazer as curvas e tentar o máximo possível, tá? Essa próxima curva aqui, por exemplo, eu reduzo da quarta marcha para a primeira bem forte, tá? Olha só, bem forte mesmo. Segura o freio, solta o acelerador, depois começa a acelerar bem devagar, porque esse carro aqui é muito, muito bravo. Se você for do tipo de pessoa que aperta o gatilho de uma vez, você não vai conseguir segurar esse carro aqui, tá? É um carro que você tem que ter paciência, tá? Olha só, eu já tinha dado uma média de 30 voltas, eu consegui chegar na casa dos 2 e 6, que é a meta aqui dessa pista. Só que o meu computador, né, como ele é fraco pra caramba, ele não gravou, cara. Eu fiquei, nossa, mano, aí eu tive que começar tudo, tudo de novo, tá? Eu marquei ali volta 60 voltas, tá? Eu gosto de colocar no modo jogo livre até 100, 150, porque muitas vezes, quando é bem complicado, é bom a gente colocar muitas voltas, porque se reiniciar, talvez a gente não consegue pegar o nosso fantasma. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? De treinamentos, é muito importante que você deixe um like aí. Manda um salve nos comentários pra gerar aquele engajamento, pra gente trazer mais conteúdos como esse aqui, pra incentivar a galera a treinar no Fuso Motorsport e correr na categoria Stock, que é uma categoria onde a gente ganha bastante experiência. É um pouco chato, né, porque os carros são bem complicados de segurar, mas você ganha uma experiência absurda. Beleza, consegui aqui bater minha meta. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Deixa aquele like, manda aquele salve e até o próximo.